Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui de volta no canal 3DUS Com um videozinho de regras que fazia horas que eu não estava gravando E hoje eu trouxe aqui Underwater Cities ou Cidades Submersas em português O jogo vai sair pela Mipo BR em breve com o nome de Cidades Submersas E agora de versão offline, essa semana, vai estar lá para o pessoal jogar e conhecer o jogo Então sem mais delongas, vamos lá, vai ser um videozinho mais longo Porque esse jogo aqui tem mais regras, espero que eu consiga ser bem claro e ajudar vocês Bora lá para as regras, abraço! Muito bem pessoal, vamos começar pelo setup aqui do tabuleiro principal O jogo, o tabuleiro, ele tem frente e verso Esse lado aqui é o lado para 3 e 4 jogadores, que tu pode ver aqui em cima E eu vou simular o setup de uma partida de 4 jogadores Do outro lado, o tabuleiro muda um pouco, que é para jogo de 2 jogadores Muito bem, inicialmente nós temos que dispor aqui em volta todos os recursos do jogo Então vou falar rapidamente aqui Esse aqui são os tokens de ciências, sempre vai ter os tokens simples e os triplos Na pilha até eles se confundem às vezes Esse aqui é o Biomateria em português Que é o recurso mais difícil de conseguir e ele é o mais valioso também Aqui é o crédito, que é o dinheiro do jogo Aqui é o Steam Plass, que seria plástico de aço, alguma coisa assim Que é um material que é utilizado, por exemplo, em construções de parede O tokenzinho triplo e o simples também Aqui nós temos alguns multiplicadores para os recursos Depois eu vou explicar que os recursos não acabam As únicas coisas que acabam são os domos e os túneis Mas acho que túnel tem o suficiente para não acabar, os domos não E esse aqui é o Kelp, que é uma planta aquática Que pode ser bem grande, inclusive Podem existir florestas subaquáticas dessas plantas Que é a comida do jogo Essas aqui são as construções, então agora Isso aqui é fazenda Isso aqui são os laboratórios Isso aqui são as fábricas de dessanalização de água Esse aqui são os domos de cidades Existem dois tipos Esses brancos são as cidades não simbióticas E essas são as cidades simbióticas E esse aqui é o tokenzinho de clonagem de uma das jogadas Que eu vou explicar mais para frente Muito bem O que muda? E esse aqui são os túneis Um lado é o túnel simples E o outro lado é o túnel depois que tu faz o upgrade Que eu vou explicar depois o que acontece A única coisa que muda no setup de 4 para 2 ou 3 jogadores É esses dois itens aqui A quantidade de domos vai ser diferente, vai ter menos E esse token não entra Esse token só entra no jogo de 4 jogadores Muito bem, o que mais nós temos aqui? Bom, nós temos também os tokens dos jogadores Para marcar a pontuação deles Tu vai botar aqui na parte inicial Esse aqui é o marcador de rodada O jogo se dá em 10 rodadas E 3 eras Que são essas divisões aqui E no final de cada era tem uma fase de produção Que é esse símbolo E no final ainda tem o símbolo que é da pontuação final Eu vou falar melhor disso mais para frente Também nós decidimos quem joga Na primeira rodada é aleatório Então vamos dizer que aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto jogador E esse outro lado aqui vai decidir quem é o próximo jogador Nas próximas rodadas E a gente vai poder movimentar isso aqui durante a rodada com algumas ações No primeiro round tu vai organizar isso da seguinte maneira O primeiro jogador vai vir aqui nessa linha de baixo Na posição dele, no caso o rosa O segundo jogador vai vir nessa posição Onde ele não ganha nenhum bônus O terceiro jogador vai vir nessa posição Onde ele vai ganhar um crédito de bônus nos recursos iniciais dele E o preto, que é o último nesse caso, vai ser o primeiro aqui Ele vai vir nesse aqui e vai ganhar esse recurso extra no seu início Além disso, se vocês olharem aqui Nós temos três baralhos Esses aqui são os baralhos das eras Primeira era, segunda era, terceira era Que elas vão mudando de acordo com os rounds que vão acabando Até o quarto round de primeira era Do quinto ao sétimo, segundo E do oitavo ao último round, décimo, terceira era O que tu vai fazer com esses baralhos? Simplesmente tu vai embaralhar eles e vai botar aqui Primeira era Quando acabar a primeira era, tu vai tirar essas cartas E vai botar aqui o de segunda era E na terceira era o de baralho de terceira era As cartas vão ganhando mais poder, elas são mais fortes Muito bem Além disso, nós temos aqui as cartas especiais que estão aqui As cartas especiais estão separadas nessas Que tem esse simbolozinho com três créditos E as que não tem O que tu vai fazer? Essas aqui que tem os simbolozinhos de três créditos Tu vai simplesmente embaralhar elas Estão aqui todas com três créditos Melhor ver assim Tu vai embaralhar e vai distribuir seis aqui Nessas posições aqui do tabuleiro Repare que vão sobrar algumas aqui Sobraram quatro, são dez cartas Essas aqui voltam para a caixa, não participam desse jogo Então isso aí vai mudar a cada jogo Esse outro deck aqui tem as cartas de valor dois ou um Que tu vai ter que pagar ainda quando tu jogar essa carta Tu vai fazer aqui, vai embaralhar Botar aqui e vai virar a primeira para cima Opa, está virado Esses espaços é uma variante do jogo que eu não vou explicar aqui Que vocês podem olhar no manual São outras cartas Muito bem Então esse é o setup do tabuleiro principal Pessoal, não esqueci de nada Esse é o setup do tabuleiro especial Agora vamos... Desculpa, central Agora eu vou mostrar para vocês o setup do tabuleiro do jogador Muito bem pessoal O tabuleiro do jogador, como é que funciona? O jogador vai receber o seu tabuleiro O tabuleiro também tem dois lados Esse lado inicial aqui tem uma estrelinha Recomendado para o primeiro jogo Ele é mais simétrico entre os jogadores E aí o lado contrário ele é mais assimétrico Ele muda de tabuleiro para tabuleiro Muito bem O que que acontece? Tu vai começar com uma cidade nesse canto inferior esquerdo Essa aqui é a tua cidade inicial Além disso, cada jogador vai sair com um kelp, um plástico, um toque de ciência e dois créditos E lembrando que alguns ainda ganham um crédito dependendo da posição que eles começarem no jogo Tu ganha teus três marcadores de ação Que são os trabalhadores do jogo Eu já vou dar uma ideia de como é que funciona o jogo Mas simplesmente é alocação de trabalhadores e ação de cartas Tu ganha isso aqui Que é um resumo do jogo Ele tem resumo dos custos de upgrade e construção E aqui é o que tu ganha na fase de produção também Desculpa Upgrade e construção E aqui essa parte é a parte de produção Isso aqui é o final de turno Final de turno e era E aqui embaixo, pessoal, o que eu falei Que a biomatéria é mais valiosa É que tu pode usar ela como um coringa Trocando ela por um kelp ou por um plástico Mas é uma troca cara porque ela é mais difícil de conseguir Mas ela é um coringuinha aqui Certo? Muito bem Depois eu vou falar melhor de tudo isso aqui Não se preocupe Além disso, o jogador recebe Um ajudante inicial Existem alguns Eles são todos iguais Só muda a figura e E o textinho dele Mas a ação dele é sempre a mesma E ele tem esse asinho Opa, desculpa Ele tem esse asinho aqui Que ele significa que ele é uma carta de ação E aí vocês vão ver depois como é que funcionam essas cartas de ação Além disso, cada jogador pode ganhar um resumo da pontuação final do jogo Esse simbolozinho aqui Sempre que aparecer esse reloginho Significa a pontuação final do jogo Vamos ver se faz o foco aqui Para vocês verem bem Está ali Muito bem Além disso, nós temos os tokens de metrópoles Existem dois tipos de tokens de metrópoles Esses aqui com fundinho vermelho e verde Que tu vai fazer com esses tokens Tu vai embaralhar eles E vai entregar um para cada jogador Que vai colocar nessa posição aqui Onde tem dois túneis conectando E é mais vermelhinho E aí tu vai botar Isso aqui dá um tipo de pontuação no final do jogo E aí cada token tem uma pontuação diferente Que se não entender a iconografia Dá para olhar no manual Além disso, tem os tokens de metrópoles de fundo azul O que a gente vai fazer com esses tokens? Vai embaralhar também E vai entregar dois para cada um E aí cada um vai vir aqui Um aqui e outro aqui E normalmente eles dão Um efeito instantâneo Quando ele for ativado Ou um permanente na faixa de produção E tudo mais Vai depender do token Além disso, para terminar Cada jogador Vou pegar aqui Vai receber Seis cartas de era Do baralho de era Só que tu vai pegar Essas seis cartas E aí tu vai escolher Apenas três delas Para ficar Com a tua mão inicial Então tua mão Normalmente vai ter sempre Três cartas No início da tua rodada Tu vai pegar essas seis Vai pegar três As três que tu não pegar Tu descarta lá no tabuleiro Na posição de descarte Tá? Muito bem E essa aqui vai ser A mão inicial do jogador Com três cartas Pronto Esse aí é o setup inicial Do tabuleiro do jogador Vamos voltar ali Para o tabuleiro central Agora que eu vou Dar uma ideia De como é que é O jogo E já vou explicar Algumas ações Muito bem pessoal Como é que funciona o jogo? O jogo basicamente é assim Cada jogador vai jogando Turno a turno Onde cada jogador Vai ter três turnos Por rodada Tá? Então o que são determinados Esses turnos São esses três Tokenzinhos aqui São os três Trabalhadores Tu tem para Alocar na tabuleira Principal Se todo mundo Sai com três Tu vai poder fazer Três vezes No momento que Todo mundo jogou Três vezes Vai acabar a rodada A gente vai andar Aqui na trilha de rodada E vai dar o reset Que eu já vou Falar daqui a pouco Como é que funciona Tá? O que tu vai fazer Com esse tokenzinho? Tu vai colocar ele Em um espaço Do tabuleiro Ocupando esse espaço No momento que O espaço está ocupado Ele já não pode ser Mais ocupado A não ser Esse aqui Tá? Que é o espaço Que tem Preciso de alimentar livre Aqui tu sempre Pode botar O que tu quiser O que tu faz Nesse espaço Tu descarta Uma carta Da tua mão E compra duas E ganha dois créditos Tá? E essa ação Aqui faz Além disso Já vou aproveitar E vou falar Desse tokenzinho Aqui ó O que esse tokenzinho Faz? Tu pode pagar Um de dinheiro Pra clonar O espaço De um jogador Então vamos dizer Que um outro jogador Quer jogar aqui também Ele pode pegar Esse token Se tiver liberado Porque isso aqui Só pode ser usado Uma vez Por rodada Esse jogador Vai fazer o que? Ele vai poder Botar o O trabalhador Tele aqui em cima E fazer a ação também E aí ele fica Com esse token Até o fim da rodada Porque ninguém mais Vai poder usar E ele devolve Ali no fim Da rodada Certo? Esse aqui é o token De clonagem Muito bem Sempre que tu escolhe Um espaço Além disso Tu vai fazer o seguinte Tu vai jogar Uma carta Tá? E aí acontece o seguinte Se tu jogar Uma carta Que Combina Com a cor Do espaço Por exemplo Aqui é um espaço amarelo Jogar uma carta Amarela Eu vou poder fazer A ação da carta Também Na ordem que eu quiser Ou eu faço Do tabuleiro primeiro Ou da carta Ou vice-versa Só que um detalhe Tu tem que resolver Todas as ações Do tabuleiro Para fazer a da carta Ou todas as ações Da carta Para resolver o tabuleiro Tem cartas Que vão ter Mais de uma ação Então tu tem que fazer Todas as ações da carta Para poder ir para lá Tu não pode ficar alternando Mas tu pode escolher A ordem que tu quer jogar Se é o tabuleiro Ou a carta Antes Agora se tu jogar Uma carta Que não combina Com a cor Por exemplo Eu joguei lá no amarelo E eu jogar uma carta verde Eu simplesmente Descarto a carta E não uso a ação dela Feito isso No final do teu turno Depois que tu fez Todas as tuas ações Tu vai comprar Uma carta nova Para tua mão Porque tu jogou Pelo menos uma carta Tu compra uma E tu pode acabar Ficando com mais De três cartas Na mão Se isso acontecer Tu tem que descartar As cartas Certo Até tu ficar com Três cartas Na mão Tá Já vou aproveitar E vou falar Um tipo de descarte Diferente Que pode acontecer Tá Aqui ó Tu pode Para tu conseguir Essas cartas especiais Tu tem que ir nesse espaço Que tem esse S verde E aí tu pode comprar Uma carta especial Como é que tu pode Comprar a carta especial Ou tu compra Uma dessas seis abertas Que valem Três créditos Tu vai Simplesmente pegar ela E vai contar Com uma carta Da tua mão Então repara Se tu jogar aqui Depois tu vai comprar Sempre uma no final Tu pode acabar com quatro E aí tu vai ter que Descartar uma carta Então tu pode escolher essa A outra opção É tu escolher a carta De cima Desse deck Para ti Ou tu pode fazer o seguinte Tu pode pegar essa carta Botar para baixo Pegar três cartas Escolher uma Para ficar para ti E botar as outras duas De novo para baixo E aí tu vira A próxima carta De cima do deck Essas são as maneiras De jogar De pegar cartas especiais Vou deixar essa aqui Deixar essa aqui comigo Que eu vou explicar Para vocês uma coisa depois Muito bem Como é que tu joga a carta Vou explicar agora Os tipos de carta No jogo existem Cinco tipos de carta Que são Determinadas por esses Simbolozinhos Que tem ali em cima Esse primeiro símbolo aqui É um símbolo de ação permanente Ou seja, tu vai baixar essa carta Vai botar na tua área de jogo ali E ela vai te dar uma ação Permanentemente E tu tem que ler na carta Para ver qual é essa ação E quando é que tu pode usar ela Existem várias cartas Cada uma faz uma coisa diferente Essa carta Que tem um raiozinho ali É uma ação instantânea Então tu vai jogar a carta E vai fazer a ação instantânea Nesse caso aqui Tu ganha uma carta Sempre que fala Ganhar carta É do deck de era Não é a carta especial A carta especial tem que ser o S E tu ganha um desse ponto de governo Que funciona aqui na trilha Que eu já vou explicar isso também Essa carta é o reloginho Como a gente viu antes O reloginho é pontuação De final do jogo Essas cartas aparecem mais Para o fim do jogo E elas te dão opções De final do jogo De pontuação Que a gente vai pontuar ela Essa aqui por exemplo Tu pode tocar dois créditos Por dois pontos de vitória A gotinha d'água É ponto de vitória Tá Essa carta de ação Vou deixar para falar depois E essa aqui é uma carta De produção Ela vai te dar um bônus Na hora da produção Lembrando que a produção Vai acontecer em três momentos No jogo Ao final da quarta rodada Ao final da sétima rodada E ao final da décima rodada Tá E por fim Nós temos as cartas de ação O que são as cartas de ação? Tu vai baixar essa carta E tu vai poder acionar ela Durante o jogo Só que não é sempre Tu pode acionar ela Quando tu tiver Um espaço Que tem esse símbolo de A Que tem aqui também Ou uma carta Que deixa tu acionar Uma carta de ação Só que um detalhe Tu só pode ter Quatro cartas de ação Na tua área de jogo E o teu assistente inicial Também é uma carta de ação Tá vendo? Então tu só pode acionar ele Quando tu for num espaço Ou jogar uma carta Que te permite Acionar uma carta de ação Se tu quiser colocar Uma quinta carta de ação Tu tem que descartar uma Então tu não pode ter uma quinta Tu vai ter sempre No máximo quatro A não ser É claro que tem alguma carta Que te permita fazer isso Então o que tu vai fazer? Tu vai ter sempre quatro Então tu pode Quando tu for comprando A quinta em diante Tu vai ter que descartar uma Pra ficar na tua área De jogo Certo? Essas são as cartas De era As cartas especiais Pessoal Que eu mostrei ali antes Peguei essa daqui Que é essas que tem Um fundo verde Acontece uma coisa Diferente Tu vai poder jogar elas Na tua vez E aí acontece o seguinte Tu tem que pagar O custo dela Ela também tem que combinar Com a cor Obviamente Pra tu poder Essa aqui é uma carta espial verde Tem as vermelhas Tem as amarelas Se ela não combina com a cor Tu simplesmente vai descartar Tá? Então o que que acontece? Tu tem que pagar isso aqui E usar ela E aí tu pode guardar ela Embaixo do teu tabuleiro Porque ela já foi usada Mas só pra ela não voltar pro jogo Né? Se tu descartar uma carta De era Sem usar ela Acontece o seguinte Vamos dizer que eu joguei Essa carta verde No amarelo Tu não vai tocar lá fora Tu vai botar ela Embaixo do baralho A mesma coisa acontece Se tu jogar a carta Ela for da cor Mas tu não pagar Pra usar ela Tu não usou ela Ela volta pra baixo Do baralho aqui Certo? Um detalhe Se por acaso Tu quiser descartar Uma carta Dessas aqui Que são bem poderosas Que são de 3 Ela não volta pro jogo Ela simplesmente sai do jogo Então se em algum momento Acontecer isso De alguém descartar Uma carta dessas De nível 3 Ela simplesmente volta Pra caixa do jogo E não é usada Então cuidado Que o descarte das cartas especiais É um pouquinho diferente Se tu não usou ela Se ela for de nível 3 Ela vai pra fora do jogo Se tu não usou ela E ela for nível 1, 2 Ela volta pra baixo do baralho Basicamente é isso Se tu usou Bota embaixo ali Da tua área de jogo Pra saber que já foi usada Então essas são as cartas Então vai acontecendo isso A gente vai botando Trabalhador Eu jogo Jogo uma carta Resolvo as ações Vai o outro jogador E assim Todo mundo vai fazer isso Três vezes No momento que acabou isso Acaba a era Antes de eu falar Do fim da era Ah, uma coisa Que eu esqueci de falar Agora que eu vi Quando tu usa Uma carta de ação Tu tem que virar ela A 90 graus Porque cada carta de ação Só pode ser usada Uma vez por rodada A não ser É claro Que tem uma carta Que permita tu fazer Alguma coisa diferente Então sempre que tu usar Uma carta de ação Vira ela a 90 graus No fim da rodada Tu vai poder Desvirá-las Muito bem Eu vou falar dessa aqui Que é a trilha Que decide Quem é A ordem de jogo Nas próximas rodadas O que acontece Toda vez que tu jogar E aparecer Estes símbolos aqui Tu vai Que é esse simbolozinho De coroa Que tinha Numa das cartas Que eu tinha na mão Mas eu já botei ali embaixo Quando aparece Esse simbolozinho Que é esse símbolo De governo aqui Que não é uma coroa Na verdade é um globo terrestre Tu vai avançar aqui Então por exemplo Vamos dizer que o azul Botou um trabalhador dele aqui Ele vai andar dois Então um, dois Automaticamente Quando ele passa Por esses espaços aqui Ele vai ganhar os bônus Opa, estou tapando Então ele vai ganhar Um de crédito E um de plástico Quando ele andar Esses dois Quando chegar aqui O bônus É um ponto de vitória E aí os jogadores Podem ir andando aqui Conforme na rodada O que acontece Se tu chegar Num espaço Que tem um jogador Tu fica em cima Então significa Quem está na frente É o de cima Vamos supor Que está assim E o azul Joga uma carta Que tem outro Desse símbolo O que ele vai fazer Ele vai Ir para cima E para cada símbolo Como ele já está No topo Na última posição Ele ganha de novo Um ponto de vitória Então se eles fossem Então se eles fossem Dois símbolos Ele ia ganhar Dois pontos de vitória E iria para cima Do preto Aqui sendo o primeiro O que vai acontecer No final do jogo Vocês vão ordenar Por aqui O primeiro seria o preto Desculpa O primeiro seria azul O segundo preto O laranja E o roxo E o roxo E aí tu ia reorganizar Isso aqui Ficaria assim Azul Preto O laranja em terceiro Opa E o roxo em último Tá O que pode acontecer E aí depois Todas essas peças Agora Vão aqui para baixo Diferente da Outra rodada Então vai começar Assim o próximo round Todo mundo lá embaixo E depois vão começar A brigar aqui Para subir É importante fazer isso No último round Porque isso aqui Pessoal É o critério de desempate Se alguém empatar Nos pontos É isso aqui Que desempata Se acontecer Por exemplo De terminar assim A próxima rodada O que acontece Tu vai organizar O primeiro é o laranja O segundo é o roxo E esses dois Não mudam de posição Como eles empataram O azul fica na frente Do preto Então ficaria assim A nova ordem E esses dois Voltariam aqui para baixo Tá Então isso aqui É o que determina A ordem do turno Já expliquei para vocês A gente vai fazer isso No fim da rodada Tá Muito bem Agora eu vou falar Dos espaços De alocação aqui E aí depois Eu volto lá Para o tabuleiro Do jogador Para explicar para vocês Como é que são As construções Tá Então vamos ver Esses espaços Que tem recurso Pessoal Não tem mistério nenhum Tu simplesmente Vai coletar recursos Aqui é recurso Aqui tu pega uma carta Do deck de era Aqui também pega uma carta Especial Daquela maneira Que eu expliquei Aqui quando tem a barrinha Tu faz uma coisa Ou outra Aqui tu ganha Dois tokens de ciência E esse símbolo aqui Que tem Pagar um de ciência Significa que tu pode fazer Um upgrade Tá Pagando ali Para fazer o upgrade De alguma coisa Que tu queira Pagando o custo Que eu já vou explicar Melhor isso Esse aqui Tu pode construir Uma Uma cidade E construir Uma dessas construções Que eu vou explicar Depois como é que é Aqui também Tu pode construir Uma Melhoria E pagar um token Para fazer um upgrade Um token de ciência E ainda pegar uma carta Aqui tu pode fazer Construir até duas fazendas Que é o verdinho Aqui a construção De túnel Cidade Recurso Construção de laboratório Já expliquei isso aqui Construção de planta De sanização De fara Desculpa Planta não é que é planting Em inglês é Fábrica de desanalização Cidade Ou ganhar um kelp Túnel Ou ganhar esses recursos Que é um crédito Um aqui nos pontos E duas cartas Acionar uma carta de ação Em um plástico Acho que aqui eu falei errado Aqui é acionar uma carta de ação Que daí tu pode acionar ela E virar Tá Então basicamente Essas são as ações Tu vai poder fazer um tabuleiro Daquela maneira Jogou Jogou a carta Resolve a carta Ou o tabuleiro Na ordem que tu quiser E joga Tá Então Basicamente eu expliquei Todas as ações Do tabuleiro principal E aí depois eu vou explicar Pra vocês Como é que é o fim Do turno Vamos voltar lá Pro tabuleiro do jogador Que eu quero explicar Pra vocês Como é que funcionam As construções No tabuleiro do jogador Muito bem pessoal Sempre que tu quer ir numa ação Que tu pode construir uma estrutura O que é uma estrutura? No tabuleiro Nós temos as cidades E aqui em volta Nós temos esses círculos Onde nós podemos colocar estruturas Lembrando O que são as estruturas Que a gente pode botar São Os túneis Que tu vai colocar Na verdade Nesses retângulos Aqui Respeitando uma certa regra Que eu já vou falar Tá Ou construir então As fazendas Os laboratórios E as fábricas De saninização Que são Esses tokens Aqui Tá Então Vamos começar Pelos túneis Quando é que tu pode construir um túnel? Pra tu construir um túnel Ele tem que estar Conectado Com o teu início Certo? Por uma cidade Ou um espaço De uma cidade Tá Então Se eu tiver essa configuração Aqui inicial Eu por exemplo Não poderia construir um túnel aqui Porque ele não está conectado Mas Se eu construir aqui Eu posso Na sequência Por exemplo Agora Estaria liberado aonde? Eu poderia construir Aqui Eu poderia muito bem construir aqui Porque está conectado Aqui também Então repara Não precisa ter a cidade Mas Eu tenho que conectar Eu tenho que poder conectar Para um espaço Por exemplo Se estiver assim Também não tem problema Eu não poderia construir aqui ainda Porque eu teria que conectar Aqui primeiro É como se estivesse expandindo A tua rede Muito bem Então Isso é a ideia do túnel Ele tem que estar conectado São os espaços disponíveis Nesse meu exemplo Eu não poderia Por exemplo Construir aqui Nem aqui Aqui por exemplo Eu já poderia construir Porque seria conectado assim Tá As cidades É a mesma ideia Tá Tu tem que poder Conectar ela Por um túnel Tá Não precisa estar Se eu tiver essa configuração inicial Aqui por exemplo Eu posso construir cidade aonde? Eu posso construir uma cidade Aqui Repara que não tem o túnel ainda Mas eu conseguiria conectar Ela Via túneis Eu poderia construir Aqui também Eu poderia construir também Em outros lugares Do tabuleiro Vamos dizer Deixa eu dar um exemplo De uma outra configuração Que é até a que tem no manual Vamos dizer que nossas cidades Estão assim A gente tem Onde é que nós poderíamos construir Repara que eu poderia construir aqui Porque ela está adjacente a essa Eu poderia construir aqui Porque está adjacente a essa Aqui eu já não posso construir Porque não está adjacente a nada Tá vendo? E aqui eu também não poderia E aqui eu poderia Porque está adjacente a essa Então a gente tem que sempre cuidar isso Essa parte aí Das construções A mesma coisa A mesma ideia Vai servir para as estruturas Eu não preciso ter a cidade Mas tem que estar conectado Com uma cidade adjacente Lembrando que não necessariamente Vai precisar ter O túnel Ah, uma coisa importante Que eu esqueci de falar São os custos Os custos todos Vocês podem olhar na ficha resumo Está aqui embaixo Cidade Uma cidade não simbiótica Deixa eu dar o foco Não zoom Dá para ver São dois plásticos Um kelp E um dinheiro E as simbióticas são Um biometer Plástico Kelp E dois dinheiros Então aqui está os custos Muito bem Ah, e o túnel Está aqui É um plástico Um plástico E um crédito Esses três de baixo Muito bem Para construir as estruturas É a mesma regra da cidade Você tem que construir Num espaço Onde tem uma cidade Onde eu poderia Construir uma cidade Por exemplo Aqui eu poderia Já construir uma cidade Aqui eu poderia Construir uma cidade Não Então eu não poderia Construir aqui Porque não está Adjacente ainda A uma cidade Já existente Por exemplo Aqui eu não poderia Eu poderia botar aqui Porque já existe Aquela cidade E está adjacente Então Para construir também Tu vai pagar Os custos Que estão Aqui De construção A não ser Que diga A coisa contrária A fazenda É um kelp A fábrica De sanilização Um dinheiro Um crédito E o laboratório Um plástico O reflexo E o foco Não estão ajudando Vamos ver se pega Dá para ver Ali quais são Os recursos Muito bem Então tu vai poder Construir Essas estruturas Aqui Como eu mostrei Para vocês Existe o símbolo Que é o símbolo De upgrade De estruturas O que é o símbolo De upgrade De estruturas É esse símbolo Aqui Que tinha lá No tabuleiro Está vendo Esse símbolo Aqui É quando pode Dar um upgrade E o custo Dos upgrades É pagando Sempre um toque De ciências Como é que tu faz O upgrade Do túnel Tu simplesmente Vira ele E vai aparecer Esse pontinho De vitória Que tu vai ganhar Ele sempre Na fase De produção As outras estruturas Como é que tu faz O upgrade Tu simplesmente Vai empilhar Uma outra Então vamos dizer Que eu quero Fazer o upgrade Nessa fazenda Tu simplesmente Bota Um Tokenzinho Em cima Então vai ficar Uma pilhazinha De dois Significa Essa aqui É uma fazenda Que já teve Um upgrade Um detalhe Se acontecer No jogo De acabar Os cubinhos Vamos dizer Que acabou Os cubos amarelos E eu quero Fazer o upgrade Nessa fábrica De sanização Tu pega Qualquer outro Cubo Pode ser branco Ou verde E bota Embaixo Tu deixa Sempre o de cima Para saber O que quer Então não te preocupa Que esses recursos Também não acabam Você pode fazer Upgrade Durante o jogo Essas são As construções Outra coisa Que eu já vou Falar São das metrópoles Quando é Que tu aciona A metrópole Quando tu Construir um túnel Que tu possa Construir Que conecta Ele ali A tua rede Que eu já vou Explicar O que é a rede No momento Que ele conectou Tu aciona Ele Ele te dá Uma ação Imediata Daí tu já Pega Aqui Tu pegaria Esses recursos E tem Uma pontuação Na produção Esse aqui Te dá Só a ação Imediata Com a dinheiro E um ponto De vitória E aí Depois eu vou Explicar Para vocês O que é Essa fase De produção Que eu estou Estando falando E não expliquei Ainda Muito bem Feito isso Eu acho Que eu expliquei Tudo sobre Construção Aí Então agora Eu vou falar Sobre a fase De produção Muito bem Eu mudei um pouco A configuração Aqui para vocês Para mostrar Antes de eu falar Da produção Quando é que acontece A produção Ao final do quarto Do sétimo E no décimo round Primeiro a gente tem Que entender O que é a rede A tua network A tua rede É tudo que está Conectado Nas tuas construções Então por exemplo Nesse exemplo Aqui Repara que Essa cidade Ela não está Conectada Por um túnel Se ela não está Conectada Por um túnel Tu não pode Levar gente Pessoas Para viver lá Ou seja Não tem pessoa Vivendo lá Ela não faz Parte da tua Network Então ela não Vai produzir A mesma coisa Para essa estrutura Ela até está Conectada Mas não tem Uma cidade Aqui Então como é que Tu vai ter Uma estrutura Sem uma cidade Isso aqui Também não vai Produzir Só vai produzir Aquilo que está Conectado Importante Um túnel Para estar conectado A network Tem que ter Uma cidade Conectada Nele Se não tem Uma cidade Conectada Nele Ele não Pertence A network Então nesse Caso Esse túnel Aqui Mesmo que ele Fosse um túnel Com upgrade Ele não Produziria Porque ele Não está Conectado A uma Cidade Então ele Não faz Parte Da Network Vamos deixar Ele assim E eu vou Botar mais um túnel Agora que eu vi Que eu não botei Vou botar um túnel Aqui O que acontece Vamos deixar Esse túnel Aqui A mesma coisa Serve No caso De uma Metrópole Essa metrópole Está conectada Por túneils Então ela está Na network Ela vai Produzir Só que esse túnel Não está Conectado A uma Cidade Então repara Que mesmo Que ele esteja Conectado Aqui Ele não Vai produzir Porque falta Uma cidade Para botar Na network Para ele Produzir Então esse túnel Não produz Mesmo Mas ele serve Para a metrópole Como é que funciona A produção A produção Está tudo Aqui Toda essa Parte marrom Que eu vou Explicar Para vocês Vamos ver Se eu consigo Pegar Aqui O que acontece Essa primeira Linha É o que gera Uma estrutura Conectada Única Ou seja Qualquer uma Das fábricas E do túnel Eles vão gerar Isso aqui De acordo Com essa tabela A fazenda Gera Uma comida A destanalização Um crédito O laboratório Um toque de ciência E o túnel Mais um crédito A cidade Não simbiótica Nada E a cidade Simbiótica Ela gera Dois pontos De vitória Desse lado Aqui Nessa coluna Agora Nós temos Quando as estruturas Estão Com upgrade Se elas estão Com upgrade Elas vão gerar Repara Com relação Duplas Elas geram Um boninhos a mais Por exemplo A fazenda Vai gerar Além do kelp Ela gera Um ponto de vitória E ali Só tu olhar Repara que é a mesma Coluna aqui Com mais alguma coisa E essa última Aqui É quando tu tem Uma cidade Na network Que tem Uma mesma estrutura Duas vezes Com upgrade Ou seja Por exemplo Duas fazendas Com upgrade E aí tu ganha Um bônus extra Tu ganharia o que Ganharia cada uma Mais uma vez Isso Então repara Que tu tem Três vezes Essa linha daqui Tá vendo É sempre A linha de anterior Mais uma vez Ela Então tu vai ganhar Três vezes Essa linha aqui No caso Tem que ser Duas estruturas Iguais Com upgrade Na mesma cidade Então essa é a fase De produção Tu vai recolher Tudo aí O que tu tem Então por exemplo Aqui O que ele ganharia Aqui Ele tem Uma destanalização Ele ia ganhar Um crédito Aqui ele ganha Uma comida Aqui repara Que ele tem Dois laboratórios Com dois laboratórios Se a gente vai olhar Dois laboratórios Do upgrade Na minha cidade São três plásticos E dois tokens De ciência Tá Esse túnel Não dá nada Esse túnel Não dá nada Essa cidade Dá dois pontos De vitória Tem mais aqui Mais uma Fábrica De destanalização Ele vai ganhar Um crédito Aqui ele tem Uma fazenda Com upgrade Então ele vai ganhar Um kelp Mais um kelp Mais um ponto de vida Esse túnel Tá conectado Ele vai ganhar Mais um ponto De vitória Eu falei vida É vitória Essa aqui não tá Dá nada E esse aqui Na fase de produção Ele te dá Um ponto de vitória Também Que tem esse simbolo Ali embaixo Da engrenagenzinha Com um ponto de vitória Certo? Muito bem Feita a produção Isso aí todos os jogadores Podem fazer ao mesmo tempo Vem a parte de alimentar Alimentação Funciona da seguinte forma Tu vai pagar Um kelp Que é uma comida Por cada cidade Conectada Por exemplo Se fosse esse caso Teria duas cidades Conectadas Essa não tá conectada Então não paga comida Então aqui teria que pagar Duas comidas Um detalhe Se tu não tiver comida O suficiente Tu vai fazer Na seguinte ordem Primeiro tu vai gastar Os tokens De piu matéria Que tu tiver Se isso ainda Não for suficiente Pra pagar Alimentação Tu vai regredindo Três pontos De vitória Pra cada Alimento Que tu não tiver Se tu tiver no zero Bom aí tu fica parado Se tiver zero De pontuação Isso tá aqui No resumo Nessa parte De baixo Alimentação Daí é Um kelp Ou uma biomatéria Vamos ver se pega O foco Um kelp Ou uma biomatéria Outras pontos De vitória E essa parte azul É o resumo Do fim Da era Primeiro a gente Faz a produção A gente olha As cartas Olha as metrópoles Desvira as cartas De ação E alimenta E aqui Aquele lembrete Que eu falei Lá no início Que a biomatéria Pode ser tanto Usada como kelp Ou como plástico Feito isso A última coisa Que nos falta falar É a pontuação Lá no final Do décimo round Depois da produção O que acontece A pontuação Vai seguir a ordem Desta carta aqui Primeira coisa Que a gente faz É olhar as metrópoles E ver as pontuações Que elas dão Depois as cartas Pontuar as cidades Como é que as cidades Pontuam É o seguinte Cada cidade Pontua dois pontos Para cada estrutura Diferente que tiver Ela vai pontuar Um ponto a mais Repara Tem que ser diferente Se tiver uma fazenda Tu ganha três pontos Se tiver uma fazenda E um laboratório Quatro pontos Se tiver as três Aí já pula para seis pontos Está vendo Não importa se tem upgrade Ou não Elas tem que ser diferentes Depois disso A gente vai para os recursos O que a gente vai fazer Tu vai trocar Teus recursos Por um ponto Por um crédito E a biomatéria Por dois créditos E aí Cada quatro créditos Valem um ponto de vitória Soma-se a pontuação O jogador com mais pontuação É o vencedor Se der empate Olha a trilha A ordem de jogo Do próximo turno Lembrando que tem que fazer Isso no último round E aí o jogador Que estiver na frente Dessa trilha Se tiver sem empate É o vencedor Certo? Pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Um vídeo um pouco mais longo Um joguinho mais complexo Espero não ter me atrapalhado muito E dê para entender bem as regras Abraço Valeu Até a próxima Música 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 Música